Música Estamos na cidade de Inverno, Rio Grande do Sul, para a abertura do Campanato Brasileiro de JetWave 2009, em parceria com a Associação Rio Grande do Sul. O evento está muito bem organizado, uma estrutura muito bem colocada aqui pela organização local. Teremos em uma média de 30 pilotos participantes. O campeonato será disputado em quatro etapas, Rio Grande do Sul, Bahia, Santa Catarina e o Mundial em Santa Catarina, com uma possível quinta prova ainda em São Paulo que está sendo agendada. Nesta primeira etapa, em que aqui, nesta belíssima inverno, neste pequeno pedaço do paraíso do mundo, nós podemos sediar esta primeira etapa, podemos sediar com patrocínio das nossas empresas, que são o Banrisul e a T.E., que são empresas que conosco fizeram o contrato que já veio em dinheiro público e hoje têm condições de estar parceiros de vocês nesse evento maravilhoso, essa primeira etapa nacional, pela primeira vez no Rio Grande do Sul. Quando a gente precisa ser a primeira, porque depois disso, a terceira, né? A qual nós vamos estar aqui para a gente. A qual nós vamos estar aqui para a gente. A qual nós vamos estar aqui para a gente. Meu nome é Antônio Augusto Lílian, sou presidente da Associação Rio Grandense de Jet Ski. A gente teve a grande satisfação em receber todo esse pessoal aqui, nesse grande círculo que é o Jet Waves. Vamos fazer essa primeira etapa do brasileiro aqui e temos a esperança, a expectativa de que tudo possa transcorrer bem para que a gente possa fazer muitas outras, porque é a primeira vez que vem esse esporte aqui no Rio Grande do Sul. E nós temos todas as condições aqui no Sul, além de ter os melhores pilotos, formadores de grandes personalidades do Jet Ski Mundial, a gente também tem todas as condições para fazer um grande espetáculo como a gente espera. E aí, galera, sou o Bruno Jacó, piloto da Bahia de freestyle e freestyle profissional. Depois de um 2008 muito bom e várias conquistas, e tenho 2009 no Brasil de freestyle profissional, com a colocação do Toco Júti ainda, que está em protesto na Associação Brasileira Internacional. E agora estamos participando do Campeonato Brasileiro, que está com a primeira etapa do Rio Grande do Sul. Viemos com o Jet aqui e vamos ver o que é que vai dar. O mar não está muito bom, mas o evento está muito bonito, está bem organizado. Espero que esteja um evento de êxito certo. E depois seguiremos na segunda etapa lá na Bahia, em julho, na cidade da nossa organização, lá da Jacó de Ventos. E encerrando o projeto mundial, pretendendo, além do brasileiro de freestyle profissional e freestyle profissional, partir para o mundial, quem sabe no Lake Rabazú, para participar pela primeira vez. E além de alguns eventos internacionais, dependendo do lugar na agenda. Então, este ano, eu queria agradecer a Jacó de Ventos, a Jacó de Jets, que está fazendo o meu jet aqui com a mecânica Ford Race, e o Leonardo, que está acompanhando aqui em Santa Catarina. Ainda se quiser fazer a Radical Pass, o Jet Traction, que sempre me apoia. E a gente fica lá na Bahia Tecmotor. Valeu galera, um ano muito bom para o Jets aqui. Vem crescendo muito, desde quando começou, quando o Tchelo começou na Praia do Santinho, o primeiro jetway. em 99, então está aí, só cresceu, hoje, todos os anos, o mundial está sendo realizado no Brasil. Só cresce, né? Muita ideia, muito bom para o Jets, muito bom para o Jets aqui, então está bem legal. Muita ideia, muito bom para o Jets, muito bom para o Jets. Muita ideia, muito bom para o Jets, muito bom para o Jets. Muita ideia, muito bom para o Jets. Muita ideia, muito bom para o Jets. Porque depois eu fui para a direita e ficou com o pé, pensei que a gente não iria ligar ali, mas deu tudo certo. Primeira vez que o Rod na sua terra. Primeira vez, pô, é uma honra estar andando aqui com o pessoal, eu tenho casa aqui em Imbé, então aqui eu estou em casa. O público aqui, todo mundo, muitos amigos aqui, então tinha que fazer bonito, pelo menos eu estou na save agora. Oh, yeah, I'm gonna be the young generation. Atenção, Ijo, na sequência. Abertura do Campeonato Brasileiro Campeonato Brasileiro Campeonato Brasileiro Tiago Geitem, grande Tiago, valeu! Vem lá, salão, de 89 para todo mundo. Vem lá, velho! O que roda com o escurecente ali, Cristiano Bagalhão, Jaleto Preto, música pelo Alexandre Lezzi. Eles vão agora para ver quem é o vencedor da primeira etapa do Chatwebs Vivendo Sul 2009. Como o meu rei, Zaja, velho! Vem lá, 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 velho! Atenção, Cris Lezzi, por favor. Eu vou guardar vocês no pódio na seguinte ordem. Segundo colocado, piloto de Salvador, Cristiano Bagalhão, vencedor, Alexandre Lezzi. Pode aplaudir pessoal Bonito, bonito Disferência Ponto 1 Tá bom né? Consegui o título aí em 2008 Comecei bem em 2009 Só ficando atrás da Alexander Lento Que é um piloto realmente fortíssimo Estou satisfeito com minha performance Principalmente no final da bateria Não me ajudou Que poderia ter me ajudado Mas desculpa, faz parte da prova Estava aqui com o título E com o segundo lugar do brasileiro E correr atrás das próximas etapas Para ver se eu consigo Esse título em 2009 Esse test-trip no hand Você está vendo? Todo mundo comentando Como é que foi? É uma manobra nova Estou inovando Essa manobra que eu levo Levo bastante tempo sem as mãos Tentei fazer ela sem as mãos E sem o pé Ter pouco treino com o jet Agora vou tentar treinar um pouco mais Vindo de temporada De pé, de festa Agora as coisas vão começar a funcionar melhor E vamos aperfeiçoar cada dia mais A gente vai tentar pegar esse título aí De campeão do mangarão Para defender em 2008 Sim, claro, né? Começamos a não participar no ano passado E agora estamos aí Começamos Já a primeira etapa Participando E já saindo na liderança E vamos estar presente nas próximas Se Deus quiser E com certeza Tentar fazer um trabalho positivo E tentar arrancar mais No primeiro lugar Como está dentro do mar, cara? As condições? São condições não tão fáceis Porque é ônibus Tudo congelado, né? O mar mexido Então dificulta um pouco Mas está aí Está ruim para um Está ruim para todos Então administrar E aproveitar o melhor do mar Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tem sempre a motorização, é necessário um supermotor como esse, mas um motor especial, com força um pouquinho acima da medida normal e o mais simples possível. No caso da parte de guidão, de braço, tem que ser braço bem reforçado, que é o que mais recebe impacto e aguenta toda a força do piloto. O freaksunner geralmente é uma peça especial também de alumínio com rolamento, não de bucha como vem o original. O casco na realidade é um casco que tem que ter válvulas internas, onde a água que entrar num salto também saia rápido, porque onde entra a água. Os carburadores, enfim, também tem que ter sempre uma proteção, além do filtro normal, por causa não só da água, mas também para quando o jet ski num acidente, que todo mundo está sujeito, não entra a areia, correto? Parte de turbina, a parte de turbina na realidade é um outro detalhe especial, não adianta ter um motorzão, se não tem uma propulsão adequada, condizente com o motor. Então, geralmente a gente usa uma turbina Magno Pump, que é uma turbina feita especial com aletas, com maior quantidade de aletas, para desmultiplicar a oxigenação da água. O trim, que é essa peça que eu vou apertar aqui, dá uma olhada. Essa peça é para que quando a pessoa vai chegar na onda, fazer a manobra, ele ajude o jet ski a virar, numa condição mais rápida. As placas estabilizadoras também, vai de gosto de cada piloto, tem piloto que gosta mais longa, tem piloto que gosta de mais curta, isso vai da técnica de cada piloto. No caso, aquele piloto que gosta de mais salto, gosta de placa curta, um pouco mais curta, aquele que gosta de fazer o surf e certas manobras de longa altura, gosta de placa longa. Então, isso tudo, cada piloto faz o seu jet ski especial. E aqui, ó, que é a parte principal. Isso daqui, dentro da parte do cockpit do sistema aqui do jet ski, é a parte onde fica o seu pé, para que ele, na hora da manobra, não escape e não se machuque. Então, sem isso, não tem como fazer manobra nenhuma. Assim, é o jet ski de free rider. E aí, é só olhar o que essa rapaziada vai fazer e o resto daí é com vocês. Vai bem. Meu nome é Stefania, tenho 20 anos e moro em Porto Alegre. Meu nome é Bruna, tenho 20 anos e moro em Porto Alegre. Meu nome é Nara Cipeixota, tenho 19 anos e moro em Porto Alegre. Meu nome é Nayara, tenho 20 anos e moro em São Sebastião do Caim. Meu nome é Fernanda, tenho 19 anos e moro em Quimba. Meu nome é Catiuca, tenho 20 anos e moro em Porto Alegre. Com licença do Caimba. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri